o que é de leite minha vamos ver se é bom hein viu nossa não é muito bom hein quantas trufas quantos pão tinha ali mais ou menos você sabe vou dar para o segurança que tá no frio aqui também com nós trabalhando quem que tá com ele aqui o vídeo vem cá o irmão dele vem aqui tá é bom demais o amigo dele é quando que tem aqui de doce quanto que tem aqui de doce sabe e agora agora ferrou e acabou tudo não contamos olha eu não entendi direito mas vou fazer o seguinte você acha que 5 mil pagam os dois fugas paga ou não paga outra coisa também essa cadeirinha sua tá muito feia não vai dar uma cadeira elétrica aqui ó a salva de palmas tem que incentivar sabe por que tem muita gente que acorda cedo e fala ai hoje eu não vou trabalhar porque meu carro me pegou eu tô puto de raiva aqui ó isso aqui é exemplo de vida ó eu vi eu só queria fazer um desabafo aqui rapidinho que não pode ficar enrolando também vocês que ouviram é cantar né com certeza mas uma vez eu vi no no instagram que falou que a gente não pode elogiar esse tipo de situação de uma pessoa deficiente trabalhar mas eu não entendo porque é porque hoje em dia a sociedade é a sociedade não essas pessoas defende mais vagabundo do que pessoas trabalhadoras né não eu gostaria que o policial militar ganhasse muito mais que o jogador que o professor ganhasse muito mais que o cantor que o professor ganhasse muito mais que o cantor mas com gente lá ó e aí o Brasil tá desse jeito mas nós pessoas como ele vamos mudar esse país esse país e tem que começar da gente a mudança né não é isso aí então vamos que vamos vitinho Diego seja feliz viu obrigado tá Deus abençoe meu irmão curte o show da linha produção ajeita uma cadeira aí pra ele aí de paga uma cadeira pra ele elétrico e paga os bolsos dele também aí gostou? bora e bora continuar de música assim ó bora